Fala família, tudo bom? Tô aqui saindo da Guimarães E Lucinho tá indo pra casa Vai trabalhar amanhã, Lucinho? Amanhã, infelizmente, estaremos fechados Ah, que maravilha Rapaz, é um profissional padrão Infelizmente, vai descansar, rapaz Infelizmente, que Que bom, né? Vai descansar um pouquinho Que vocês trabalham de domingo a domingo, bicho Beijo Vai lá, Lucinho Aqui, acabei de pegar a moto na Na garantia Aqui na primeira revisão, em garantia 1.035 km E eu vou falar pra vocês O preço Já agora eu posso falar Aqui tem uma promoção massa na Guimarães O litro do óleo 5100 Motul Eles me deram a opção de pegar O 7100, acho que 7100 Mas tá muito caro 100 reais o litro, não rola não E 5100 da Motul, que eu já tô acostumado A usar nas minhas motos Ficou 50 reais o litro Então ficou um valor legal E a promoção pra Quem comprou o Vestron Aqui no mês todo de dezembro Não sei se eles vão puxar pra janeiro também Então quem comprou Quem tá com o Vestron aqui É o Moto Suzuki Aqui na Bahia Aproveita a promoção dos caras Tá muito bom o preço Então aqui vocês vão ver 1.035 Deve ter subido só um pouquinho 1.035 aí 1.035 km rodados Fiz a revisão dos 1.200 e 264 Não foi isso Minha querida 264 né 3 litros de óleo E um filtro de 114 reais Isso aí Beijo pra você Tchau, tchau 264 reais Uma revisão A primeira revisão Show de bola Usei um óleo excelente Que é o Motul 5.100 Valeu querido Bom descanso Valeu E agendei aqui Claro Fiz o agendamento Trocou o filtro de óleo E o óleo 3 litros de óleo E aí o mecânico Ricardo Abração Ricardo Beijão Ele me perguntou Se tinha alguma observação Eu falei que eu achei Um pouco borrachudo O freio traseiro Ele falou que podia ser sujeira E aí vamos ver aqui Na volta Se eu tô percebendo isso Mas eu sei que é uma característica Dessa moto O freio traseiro dela Não é muito bom não Bom O que que eu achei Dessa moto Depois de 1035 km Primeiro que eu já peguei Essa moto Já no primeiro final de semana Eu peguei essa moto Acho que numa sexta Sexta-feira Ou quinta-feira Foi uma quinta-feira E aí tinha já um feriadão Sexta-feira Não fui viajar Com os Inglórios E aí Parte dos Inglórios Já foi na frente Na quinta-feira Na sexta Desculpa Ó Já mudou o freio Ele já fez um Ele já melhorou aqui Já melhorou Já senti Uma melhora No freio traseiro Beleza Então eu fui no sábado Fui no sábado E voltei no domingo A intenção era Visitar lá o Aracaju Lá a Moto Fest Mas a intenção principal Era botar a moto Na rodovia mesmo Na estrada Amaciar Da melhor forma Tacando na estrada E aí a melhor impressão Impossível galera Você com uma moto dessa Desse naipe aqui Já amaciando na rodovia É uma maravilha Na ida Eu fui sozinho né Eu fiz uma média A média De 100 km por hora Tá Com picos De 120 E 135 Sendo que A minha orientação Era não passar dos 6 mil giros Eu não passei dos 6 mil giros Cheguei próximo Então 5 mil 6 mil Entre 5 mil e 6 mil giros Você vai a 135 km por hora Nessa faixa Então eu tomei muito cuidado Pra não passar dessa Tomei muito cuidado Pra não passar dessa Faixa de giro Mas a moto O comportamento da moto É excepcional A moto responde bem Respostas rápidas Zero problema Em ultrapassagem Tanto que Assim A estrada que eu fui A rodovia que eu fui Não tinha caminhão Não tem caminhão Tem ônibus Mas não tem caminhão Tem mais veículo normal Então é um picape Que é a linha verde Então eu não tive Esse tipo de problema Mas deu pra perceber Quando eu precisava fazer Alguma ultrapassagem Em alguns veículos Mais lentos Ou até veículos Que estavam Uma velocidade Acima de 100 Eu vi Muita facilidade Senti muita facilidade Na ultrapassagem Então eu fui Na faixa E média Não vamos falar 100 não 110 Vamos me corrigir 110 km por hora A média Ok Nessa média Com o motor ainda Amaciando Sem ter feito A primeira troca De óleo Motor zeradinho Ela fez 19 km por litro Ok Ok 19 km por litro 110 km por hora De média Tá Picos de 130 135 E ela fez 19 km por litro Acredito Que isso melhore Com o passar do tempo Amaciamento do motor O motor ficar mais solto Vai melhorar Na volta Nós voltamos Em grupo Eu Antônio Rodrigo De G310GS O Natan Que antes de ter As E400 Que vocês viram No review Também vocês viram O review Da G310GS E o Natan Tinha Na época Ele tinha Uma Fez a 250 E acompanhou De boa Então esse negócio De que fez a 250 Não aguenta estrada Isso é pilha Porque aguenta sim E muito bem É E o Mateuzinho Que estava Todos eles são meus Afiliados do motoclube Os inglorios O Mateus Estava no Intruda 125 Guerreira Que hoje ele vendeu Também Não está mais Agora ele está Com uma Fez a 250 Mas Ele estava sendo Âncora Então a gente Teve que ir Na média De 90 por hora Fomos média Velocidade média De 90 km por hora Nesta média Com picos De 120 A moto Fez 22 22 km por litro Muito bom Um motor Um motor Não amaciado Você fazer uma média De 90 km por hora Com picos De 120 Fazer 22 km por litro Deu para ter uma ideia Muito boa Do que posso conseguir Na viagem Do cruzando fronteiras E para quem caiu De paraquedas Aqui no canal Está assistindo O vídeo Me assistindo Pela primeira vez E vendo A minha opinião Depois de mil Kilômetros Com a Vestron 650 XT E eu acabei Não falando O modelo Essa é uma Vestron 650 XT Ano 2019 Modelo 2020 Essa moto É uma moto Patrocinada Pela Guimarães Motos Então a Guimarães Motos Suzuki Patrocinou Subsidiou Em 50% Do valor Dessa motocicleta Em prol Deu fazer uma viagem De um projeto Uma expedição Chamada Cruzando fronteiras Eu vou sair daqui De Salvador Bahia Em março De 2020 Rumo Rio Grande do Sul O objetivo É encontrar O meu querido amigo Motoka 071 Lá em Curitiba Só que eu vou estender A viagem Para o Rio Grande do Sul E farei a Serra do Rio Do Rastro E quiçá Chegarei ao Chuí Essa é a ideia E durante Essa expedição Estarei visitando Aí vocês Nas cidades Vocês Meus inscritos Minhas inscritas Estarei dando um beijo Em vocês Vocês vão poder Me abraçar Me dar um beijo Trocar ideia Vamos conversar Trocar ideia E ainda não Apresentei o roteiro Mas eu tenho um parceiro Agora de viagem Que vai sair daqui Comigo E eu vou apresentar Em breve A vocês E esse meu parceiro É um cara Muito experiente É um motociclista De muita experiência Ele já está programando Aí o roteiro E as cidades Que vocês sugeriram Num vídeo Então se vocês Querem continuar sugerindo Coloca aqui nos comentários Quais as cidades Que vocês querem Que a gente passe Lembrando Eu vou sair daqui De Salvador Em março E direto Para Curitiba De Curitiba A gente vai descer Aí Para o Rio Grande do Sul Tendo em vista Até o Chuí Mas a gente Com certeza Vai fazer a Serra Do Rio do Rastro A ideia Dessa expedição É fazer Com custo mínimo Nós vamos acampar Provavelmente Em postos de gasolina Ou postos policiais A gente está analisando ainda O meu parceiro Ele está vendo As possibilidades De alguns postos Que aceitem Esse tipo de De acampamento Que a gente vai fazer As barracas Nós já temos Já temos todo o equipamento E eu quero mostrar Para vocês Que dá para fazer Uma viagem segura E com custo mínimo Tudo isso Vai ser apresentado No decorrer da viagem Vocês vão acompanhar Eu vou tentar Fazer aí Tentar mandar Algumas notícias Para vocês Postar Alguns vídeos E vocês vão estar Acompanhando Mas não em tempo real Por questão de segurança Mas vocês vão me acompanhar Com um delay De três dias Dois a três dias Minha visão Dessa motocicleta Era a motocicleta ideal Para a viagem Eu estava buscando Uma Himalayan No início do projeto A minha vontade Era Conseguir esse subsídio Com a Royal Winfield Muitos acham Que eu fiquei Emburradinho Chateadinho Com a Royal Winfield Por eles não terem Tido interesse De fazer O subsídio Eu não queria A moto dada Não queria a moto Emprestada Eu queria comprar a moto Mas com subsídio Para que eu pudesse Ter liberdade De opinião Pagando a moto Também E claro Para a Royal Era muito interessante Porque vai dar Visibilidade Vai mostrar O quanto a moto Aguenta esse tipo De viagem Não deu certo No hard feelings Não tenho nenhum Tipo de mágoa Com a Royal Muito pelo contrário Continuo adorando As motos Tentei comprar Uma outra moto Acho que ainda Terei uma Royal Vamos ver Uma Interceptor Tenho vontade De ter uma Himalayan No futuro Mas Em negociação Com a Guimarães Que já estava Rolando há um tempo Demorou Essa negociação Foi uma negociação Demorada Claro Porque não é Um investimento Barato Para Guimarães Eu tive que Mostrar o projeto Sentamos algumas vezes Eu, Guimarães O Jura E a Cintia Para discutirmos O projeto Mas o que eu percebi Desde o início Do Guimarães Do Jura Era a vontade De fazer Ele disse Você vai com a Suzuki Vamos ver O que a gente vai fazer Mas você vai de Suzuki E acabei tendo Também Algumas outras propostas E também fiquei balançado Em ir com uma Versys X300 Fiquei muito Quase Que eu fui Na Kawasaki Até pelo carinho Que eu tenho com a Kawasaki Eu nunca tive Moto Kawasaki Mas enfim Não deu Mas deu Essa aqui E é uma moto Galera Isso aqui É mais do que eu imaginava Eu estava pensando Em ir de Himalayan Então aqui Eu estou com uma moto Bicilíndrica Eu estou com uma moto Que tem 7 kg de torque Uma moto excepcional Quase 7 kg de torque Uma moto excepcional 72 cavalos 71, 72 Uma moto maravilhosa Que você pode viajar Para qualquer parte do mundo Então quais são os meus planos Em relação a essa motocicleta aqui Vamos fazer o Cruzando Fronteiras Vamos viajar Vamos rodar bastante Eu acho que a gente vai fazer Quase 10 mil quilômetros Em 25 dias Nós já temos Vamos anunciar Agora em janeiro O projeto Da Expedição de 2021 Eu e o meu parceiro Que vocês vão conhecer em breve Então já está programada A Expedição de 2021 Antes mesmo Da Expedição 2020 Que é Brasil Está cruzando fronteiras Brasil E é isso Eu Essa moto Ela é uma moto Que você pode usar na cidade Ela tem as limitações dela Tá pessoal Eu fiz Alguns trajetos Com trânsito Com engarrafamento Ela Ela se sai muito bem No engarrafamento Mas lembrando Ela é uma moto Que tem um guidão largo Longo Comprido Então ela não é uma moto Tão Tão safa assim No engarrafamento Mas ela se sai bem Porque ela é alta Você acaba tendo A visão aí De caminhonete De picape Você fica mais alto Uma das coisas Que mais me deixou feliz Nessa motocicleta É a partida assistida Ela tem um sistema De partida assistida Que quando você sai Com a moto Ela acelera Então ela não morre Quando você Tira a mão da embreagem Ela não deixa morrer Porque ela acelera O motor acelera automaticamente Não deixando a moto morrer E aí o que que isso acarreta? Quando você tá no engarrafamento Se você parar de acelerar No engarrafamento Ela dá uma leve acelerada Então evita de você ficar Dando aqueles trancos Acelerando Acelerando Então ela dá uma leve acelerada Pra não deixar a moto morrer Então quando você tá Já quase com a moto Parando no engarrafamento Ela dá uma leve acelerada Isso é incrível galera Pra o trânsito Isso é muito interessante Porque economiza Então eu percebi isso Então se você tiver No trânsito engarrafado E começar a parar Você solta a mão Aqui Para de acelerar E aí a moto vai parando Parando Quando ela tá quase parando Ela dá uma leve acelerada Ela volta Dá uma retomadinha Bem leve Pra você dar só Uma respostazinha rápida De aceleração E essa aceleração Assistida Essa partida assistida É muito interessante Ela tem alguns recursos De eletrônica também De Agora são dois Duas velas por pistão Você tem aí uma O motor Teve essa evolução De duas velas por pistão Você tem aí uma Uma queima de combustível Mais eficiente Um consumo de combustível Mais eficiente Acredito aí Que na cidade Eu vou conseguir Chegar nessa moto aí Na faixa dos 22 Eu tenho essa Eu tenho essa fé Tá Eu tô chegando aí A quase 22 Eu tô com 21.9 Rodando na cidade Então acredito que eu consiga Tá Fazer 22 E rodando na cidade Tá Então acho que a gente Vai conseguir sim Na minha tocada 60 por hora Aqui na média de 80 Porque a gente tá Na via expressa Mas nas vias convencionais A 60 por hora Eu acho que eu consigo Então é uma moto Que acabou se tornando Uma moto muito econômica Na minha mão E muito confortável Tá Banco confortável Viajei Não achei nada ruim Muito bom Banco confortável A ergonomia dessa moto Muito confortável Eu vou fazer alguns upgrades Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar sim Um riser Pra poder chegar um pouco mais Pra trás O guidão E dar mais conforto Coloquei Depois eu vou fazer O review completo Tá Que vocês vão ver Que eu coloquei Algumas coisas Eu não vou comentar aqui Mas vocês vão ver O upgrade dessa moto Mas Galera Se você tá pensando Em comprar Uma Uma Mil Não faz isso não Se você roda só na cidade E viaja Esporadicamente Quer pegar Tá em dúvida Poxa Eu pego uma 650 Ou uma Mil Foi esse o meu pensamento Eu penso o seguinte A Mil Ela consome mais A Vestromil Ela tem maior consumo Eu não vou dizer Que ela tem Um custo maior De manutenção Porque é a mesma coisa Mas o consumo De combustível dela é maior Porque ela é uma moto mais potente Então você Com a 650 Você vai ter uma moto Com Um valor de aquisição Bem mais barato Que é 10 mil reais Mais barata Você vai ter uma moto Mais econômica Porque faz 22 por litro Na cidade E a Mil Não faz isso E você vai ter uma moto Meio Joker Meio Coringa Uma moto que vai servir Para a cidade Vai servir para viajar Agora Se você quer viajar Com garupa E carga Essa moto aqui Não vai ficar legal Para você É melhor pegar uma Mil É isso Eu estou muito satisfeito Depois de mil quilômetros rodados A moto Só me trouxe alegria Eu Quero testar mais Quero testar com carga Agora em janeiro Eu vou fazer aí Alguns passeios Para fazer teste de carga Junto com o meu parceiro De viagem A gente vai fazer Eu vou colocar os alforges A gente vai fazer teste de carga Com os equipamentos Que nós vamos viajar Para poder fazer O teste correto Antes da viagem E aí vocês vão ter Mais e mais Cada vez mais Informações Dessa motocicleta Mas eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Quais as dúvidas Que vocês tem Em relação a essa moto Tá É uma moto Altamente recomendada Muito em conta O preço dela Está em 40 mil reais Vale a pena É uma moto Que tem um painel Completo Tá É bem legível Painel completo Computador de bordo Marcador de combustível Marcador de marcha Tem tudo Tá Tudo completo Ainda marca A temperatura ambiente Marca a temperatura Da moto É uma moto O tanque de 20 litros Uma autonomia absurda Faz aí as contas Se eu faço 22 km por litro Um tanque de 20 litros Você vai para muito lugar Longe Tá Essa é a vantagem Da 650 Contra uma 1000 Tá Por isso Por isso que eu escolhi A 650 É uma moto Que vai me dar autonomia Vai me dar Me dê um custo De aquisição mais barato É uma moto Que tem a mesma mecânica Tipo custo de manutenção Primeira revisão Agora gastei 264 reais Tá Mas deixa aqui Suas perguntas Suas dúvidas Coloca aqui Terei o prazer De respondê-las Tá bom Um beijo Para vocês Vídeos Todos os dias Aqui no canal De segunda A sexta Às 7 da manhã E às 17 horas Participe das rifas www.chicosepulveda.com.br E por favor Dá o joinha Deixa o joinha Vai me ajudar Muito Demais Você deixando Esse joinha Aqui Porque o robô Do youtube Ele vai Avaliar De forma Ele vai avaliar Melhor Meu canal E vai poder Indicar pra você Toda vez que eu lançar Um vídeo Tá bom Beijão pessoal Até amanhã Valeu Tchau